Olha aqui a Sarinha comendo o que ela mais gosta. Batatinha. E olha aqui com palitinho tudo aí. Eita menina, tu gosta só de batata? Hein Sarinha? Batatinha aqui do irmão Edmilson. Estamos aqui na batatinha do irmão Edmilson. Legal batatinha do Maracanãú. Olha essa, Sarinha. Hum, Sarinha. E a mãe da Rezane, a mãe da Vitória. Dá um sorrisinho. Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho? Cadê o sorrisinho, Sarinha? Ela quer saber de sorrisinho. Ela quer saber da batatinha dela. Não está nem aí. Porra. Ela está botando palito na boca. Cuidado. Ela mordeu e segurou o palito.